Música Pegada de monstrão Só o time vai ler na missão É pesadão Você é quem é? É chupacabra, é? Eu não devia deixar você ali Você é todinho aí, seu safado Eu devia deixar você O dia entalado todinho aí Pra você deixar ser nojento Olha só o que tem que estar aqui embaixo Olha Eu devia te deixar de castigo aí, seu troço O dia todo Que eu tivesse roubado meus corpos Meus corpos tudo aqui no chão Quando acabar, tu ia me vender, não é, seu caralho? É porque eu Porque você é safado mesmo Eu vou te deixar aí umas boas horas Vou tomar banho, tu vai ficar aí Se eu vier te soltar Olha quem tá te esperando aqui embaixo Olha quem que tá te esperando, ó Quando acabar aí, eu me oferecer os corpos Que é assim que ele faz com todo mundo Ele rouba tudo que é do quintal Eu só estou tu Tenho coragem de enfrentar essas caras aí Olha aí, ó Tá vendo aí? Volta no meu quintal de novo Deixa eu ver tua cara que eu vou te botar na rede social, ó Olha pra mim, senão eu não te solto daí Olha pra mim Senão eu não vou te botar pra baixo Tá vendo? E elas não vão me agradecer agora não, viu? Ó Elas não vão me agradecer Ó meus corpos aqui, tudo no chão? Não interessa, o corpo é meu O corpo era meu, seu troço O terreno é meu O terreno é meu Eu gastei dinheiro pra Pra morar isso aqui tudo Você não tem direito de invadir Eu entendi ninguém não Um dia tu vai se encerrar E porque eu tô em casa Olha, eu ia E eu não ia abrir o quintal na porta agora não Eu abri Vim a sua cabeça aqui Por isso que eu Eu vou te botar agora lá, mas Porque Eu vim super facado do choco Aí eu vim olhar Quando eu olhei Aí essa questão não havia Foi, porque Tira tava aí E meu lá no frente Eu soltei meu pra cá agora Tira meus corpos aí Pra ver se tu leva nenhum Seu troço Eu sabia que eu te pegava um dia Agora eu não sabia que é desse jeito Olha Eu vou tomar banho Que fica de primeira De primeira De ser tão safado Homem, ele acabou com o portão Daquele homem que morreu ali Você assim Quem faz aqui É você E eu pra ver você também Entrando lá Tá indo lá Aí ó Espera aí que eu vou trocar de roupa Tomar banho E eu volto pra te soltar Pra tu ser feliz Que ainda vou ver se eu consigo levar elas Se eu Se eu conseguir prender elas Embora meu Embora aqui Vem de novo Agora você Vou levar teu saco Você me leva um pouco meu daqui Eles vão ficar aí Mas tarde eu pego Vem de novo Porque eu vou te mostrar Que ele vai te soltar Bora meu Bora aqui Tu aproveita E vai carreira Que eu não venho mais não Que vida E a de raça é Desce aí Pra te pegar Que eu te mostro a raça Bora meu Tua chance é essa Ou tu pula aí agora Ou tu se reia Eu tô te filmando Lá vai elas Nojento Vem de novo Vem de novo Vem de novo